O que mudou na Gwen, né? No final das contas O dano da Gwen anda bem consistente Fazendo com que ela sofra em duelos Tanto na Rota do Barão quanto na Selva Com uma boa fiada nas tesouras Ela vai conseguir se recuperar Primeira habilidade dela Antes era de 12,24 mais 5% do multiplicador de AP Agora vai de 14 pra 26 Mais 6% do multiplicador de AP Dano do corte é o primeirozinho, né? Cara, esse daqui aumentaram Tanto o dano fixo dela Quanto o multiplicador Legal Dano do último corte de 60 mais 120 Mais 25% 70 mais 130 Mais 30% Uuuuh Muito bem, pessoal Primeiro, devemos vencer Depois, posso ajeitar suas roupas, cabelos Ou espíritos destroçados Pô, eu fico mó triste, né? Quando a galera humilha pobre assim Porque eu sou um, né? Tu fama ele aí Eu fiz livro aqui É, pô, os caras nunca esquentaram água Num balde pra tomar banho, tá ligado? No frio Nunca jogaram água na cama, pô Quando tá calor É, mano Valeu Aí fica humilhando Não, paia, paia, paia Muito dano no auto-ataque Teu boneco é skill auto-attack Tu, tu foi muito humilhado quando tu não tinha skin, ô Leite Tô demais, mano Tanto que eu queria, eu queria virar o cara que, tipo assim Não liga mais do que fala Eu comecei a jogar sem skin, tá ligado? Porque eu queria construir um mental ali Tipo uma revolução, tipo uma, tá ligado? Iniciar uma revolução Eu queria mostrar que o player não é só skin, né? O player também é o player Isso, isso, perfeito, perfeito Atrás da skin É o Leite, mano Aí tu vai vir jogando com ele aqui com a skin mais cara do Rakan Eu ganhei Eu ganhei, kkkk Isso é uma maneira do pessoal, mano Eu ganho muita skin nesse jogo Eu já falei, fica lá tudo gelar Pô, são uma pizza hoje Pô, se tu joga o teu endereço, mano Ia chover coisa aí, pô Papo reto Papo reto Literalmente, ia chover muitas coisas aí, mano O ADC tá ótimo Mano Pegou ou perdendo? Acho que é remake Pô, remake não Pô, e se a gente for na base dar um tapa nele? Vai lá, Waka abaixo Eu farmo aqui Puta que pariu Isso não funciona não, velho Cara, deu flash, deu flash Passei Putz, pô Resetou, mano Caralho, teu pai é muito bom, né? Eu vou fazer ele flashar atrás de mim, mano Nem preciso, o cara é muito bom Aqui, ó, prende, ó Olha a cara e bot Prende, ó, ele gave one wave a toda a midi pra vir aqui matar a gente Não sei farmar, mano Botar no gold Tô mandando bem, pô Tô mandando bem Broca, pra você ter essa goia, hein? Eu sou o cara que Mostra com ações Tá? Não fica perdendo tempo com palavrinhas, não Tá vendo? Tadinha dela Ela ainda tá com o tempo de suporte Pô, irei Pô, irei Pô, vocês não acham meio zoado Ficar tentando agressivar no cara aí? Bora daí, vai ele Já vai Pegou Calma aí, calma aí Tô aqui, tô aqui Meia, ele tinha ulti A cara tá vindo, a cara tá vindo, a cara tá vindo Quero sair com ele, quero sair com ele Ele tá nervoso, ele não sabe o que tem que fazer, ele não sabe o que fazer, ó Tá nervoso, porra Tá aí, ó, ult aí, ass... Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ó Coisinho Ele me mata aqui, não? Escoca, mata ele Mato nada aqui, não Tem não, tem não Tem não, tem não Tem não, ele tá canoê na tua cara Ah, porra Pô, vou farmar esse mid, mano Calma aí Tira a cor de desse aço, porra Me dá pé, me dá pé, me dá pé Errei, mano Pegou amanhã, bora, bora Só joga se for try hard Tô me preparando pro competitivo já Cara, sabe quando tu vai ver eu perder no objetivo com 3 de ping? Nunca, pô O time dele perde o campeonato Será que ele expulsa? Ali, bora, pô, bora, bora, riu Curtiu, curtiu Foi bom, que foi bom Tu tem esse RACAM, pô Tu tem todos os campeões Só falar não, pô, mano Qualquer boneco ele joga, tá ligado? Exato, a próxima A próxima é pra me ter na Lux Mete na Lux, a próxima Só pra, pra, tapa na cara da sociedade, tá ligado? Não, aí A gente deve os caras aqui Quer não? Não, tem o Luder Beleza Vamos, vamos sempre fightar ali, ó Mas tu perdeu pro Jack A gente fight aí, você tem ult? Ele vai voltar em mim, ó Ó, ó, vai, não Eu sou ato de rua Ó, aqui ó, fui cheio, ó E agora, eu vou fazer o quê? E agora, que eu vim pra tuar É agora que eu morri Rapaziada, relaxa Eu tô fazendo arauto aqui Eu já ganho com vocês Como a gente combinou Tô chegando, tô chegando Bom que eles estão avançados ali Eles pensam que vocês não tem jungle Ninguém morreu aqui, mano Eles gastaram coisa pra caralho Teve ult do Jarvan, da Seraphine Pra caralho eu não tô, não Porra, tu tô Mano, aí, ó Mostra o Perdi que tá fazendo competido Pera aqui Pera aqui Pera aqui Vamos, que merda Pô Tô aqui, tô aqui, tô aqui Cara, não entendi nada Caralho Deu muito dano, filho Que isso Opinão sobre o Diniz Pô, eu sou o cara que faz E ganho no gold Então é o cara que é feliz Vou pegar a barricada solo, então Tô forte Solo Não, pô, eu sou o cara que ganha Que eu vambora Pô, mano Oba Ganque É ganque Isso aí é ganque É realizado Ó, entra os mini, ó Esse aqui só é esse aí, pô Ai, ai, ai Mano Não, 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 ele vai matar Ele vai matar Socorro, 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 socorro Não O que é isso? O que é isso? O cara que eu estou muito rápido Mas aí também, o moleco do cara Pô, joga sozinho, né? O Hitsuga Obrigado pelos 7 meses de semana Tamo junto Já lança exclamação ticket Se eu entro no sorteio, amigão Exclamação ticket Exclamação ticket Cinco esquizinhas, 990 Se tu acertar um Vai, Vitória Aperta um tiro, mano É que Vocês não acham que estou exigindo muito do meu mano penitas? Porra, aparentemente sim, né? Poderia terminar 7 mil partidas com essa merda Quem sabe? É Aperta um tiro Dá pé e aço Quem pegou, porra? Não tem como não pegar Acertei Ô Hylka Tu sabe que se tu ganhar o sorteio Vai ser escamada, né? Tá ligado, né? Porra, Hylka Caralho, como é que tu fala? Cara, tem noção que a Hylka tá no teu chat? Por quê? Poxa, tá milionária Ô Hylka Sabia que o Hylka é fú teu fã, mano? Machismo? Não, pô Poxa, é maneiro por isso, mano Ele conhece todo mundo, tá ligado? Ele sempre Sempre gosta É o cara que gosta de todo mundo Topo reto Ele joga de quê? Ele joga de Pyke, mano Ele é top 1 Pyke Ele pegou top 1 server também É, mano Não tem um Pyke igual dele, mano É que não tem mesmo É, hein, pô Tipo assim, é aquele cara Que ele te acerta E você não sabe Se ele fica puto com o jogo Ou elogia o cara É melhor que é bom de Pyke Verdade O Pyke é muito brabo Juro Juro Aí acertou, pô Peritov Peraí, tava dele Sabe se ele não tem Peraí, velho Tô chegando aí, tô chegando aí Só não tem ult Nossa, boa, moleque Nossa, seus ataques básicos dão muito dano Que isso? Cara, eu ia ser muito grande Não, o teu Ah, dá também Tô com duas bagulhas Poxa Peritov é bom? Peritov é top 1 Dinho Peritov é o cara Ah, ele é bom, pô É o cara E do Dinho Tá fazendo o Dinho top, né? Aí também é pedir muito do cara Tô chegando, tô chegando, tô chegando Aqui tu faz história Aqui tu tem um Eu tenho tudo, eu tenho tudo Ó, dá o aim Dá o aim Que eu vou te levar Você joga profissional? E aí, irmão, tranquilo? Jogo, jogo sim, mano Faço parte de três times aí ao mesmo tempo Flux, Lauro E na B4 ali, tá ligado? Foi logo meu primeiro time Aí meio que participo de todos os campeonatos Que tão rolando do Edrift aí Por eles representando o manto Tendo muito orgulho aí De falar isso, tá ligado? Eu consigo jogar em três posições também Não é só Django não Fala a boca, Ler Foi Joga de tudo, parabéns Ah, tamo junto, cara Que seja bem-vindo aí, viu, irmão? Pô, tá magrinha, hein? Show mesmo Caralho Que isso, mano? Ó, a minha cura, Menor Olha o tamanho Cadê? Tu cura muito Caraca, que curão, mano Gosta da cura, né? Fala da teura É o cara que cura, né? Não faz isso Tô sem erro, tô sem erro Caraca, esse delay aí, mano É porque eu tava sem erro Tava clicando igual maluco Não faz isso Coitado Eu pego, eu pego, eu pego Fica em cima deles, fica em cima deles Não para, não para Até quando você for morrer Só pica, só pica Só paita, só paita Caraca, tu É isso, vai, vai, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Para não, para não, para não 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 Meu Deus Viu, mano? Todo mundo morreu Mano, tu não fez quase nada Tu ia me deixar morrer ali Caraca, eu nem vi onde tu tava, mano Eu só fui, velho É que ele tava na base O cara não chega nunca Eu falei, mano Qual é esse The Finals aí, ô Rilke? Aquele jogo de tiro Putz, mano Que é tipo uma Tem um monte de esponjinha Como é que é o nome? The Finals Ah, é esse mesmo De tiro, é muito bom Bota, pô Tu conhece tudo, cara De jogo, que isso Eu já vi ela jogando Simplão